Laxante causa diarreia ou faz o intestino funcionar. Mas você já parou pra pensar como que funciona o laxante? O que ele faz do intestino pra que o intestino movimente? Além disso, todos os laxantes são iguais? Claro que não, né, gente? Senão não existiriam vários tipos de laxante. Eu me chamo Marcelo Werneck e hoje nós vamos dar uma olhada como funcionam os laxantes. Olá, me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. Se é a sua primeira vez aqui, lembra de se inscrever no canal e olha aqui, ó. Dá o joinha, não custa nada. Isso ajuda o YouTube a sugerir esse tipo de conteúdo pra quem tá precisando e o canal a crescer e eu fazer mais vídeos pra vocês. Então clica agora no joinha. Então, gente, como eu falei, laxante pode causar diarreia. Todo mundo já viu aí em filmes ou já usou. Laxante também pode fazer o intestino funcionar de forma regular. Laxante faz mal. Tudo isso são dúvidas que muitas pessoas têm e não encontram explicações. Então vamos lá, vamos ver quais são os tipos de laxante e como que eles funcionam. Primeiramente, nós temos os laxantes que a gente chama de osmóticos. Pra entender o funcionamento dos laxantes osmóticos, vamos falar de um quadro que talvez já tenha ouvido falar que seria intolerância à lactose. Quando uma pessoa que tem intolerância à lactose ingere a lactose, o que acontece? Ela não tem capacidade de digerir, de quebrar a lactose. Então a lactose fica no intestino, ela não é absorvida. E como é um soluto, o que ela vai querer? Puxar líquido. Então ela vai ou puxar líquido do intestino ou vai impedir a absorção de líquido, deixando as fezes mais líquidas e acelerando a movimentação intestinal. Os laxantes osmóticos vão funcionar dessa mesma forma. A gente ingere algum soluto que não vai ser absorvido ou não vai ser digerido ficando no intestino. Com isso, mantém líquido nas fezes ou puxa líquido do próprio intestino. Dessa forma, a gente vai produzir mais fezes com fezes mais amolecidas. Como eu falei num outro vídeo, quando a gente tem fezes amolecidas ou um volume maior, isso vai distender o intestino, estimulando a contração intestinal, estimulando o peristaltismo. Com isso, a gente acelera o movimento intestinal. Os laxantes osmóticos vão fazer efeito de acordo com a dose, da mesma forma que a lactose na pessoa intolerante. Se ela ingerir um pouquinho de lactose, não vai ter um efeito. Mas se ela ingerir muito, vai sim. Então os laxantes osmóticos dependem muito da dose que a gente vai ingerir. Se a gente ingerir uma dose baixa, vai acelerar pouco o intestino, vai amolecer pouco as fezes. Se a gente usar uma dose alta, a gente consegue inclusive fazer preparo pra colonoscopia. Ou seja, limpando o intestino totalmente das fezes. Nessas situações que a gente ingere uma dose alta, é muito importante uma hidratação adequada. Porque se eu tô falando que ele pode puxar a água do intestino ou impedir a absorção de água, a pessoa pode até desidratar. Então é muito importante ingerir bastante líquido. E isso é importante, gente, até pro funcionamento do intestino normal. É importante a gente ingerir líquido. Senão não tem líquido pra manter as fezes mais amolecidas e as fezes ficam duras. E como nós já vimos nesse outro vídeo, fezes duras são mais difíceis pro intestino empurrar e são mais difíceis de eliminar. Então pra tratar uma constipação, a ingestão de líquido é fundamental. Esses laxantes, nós temos vários exemplos que são muito seguros, que podem ser usados até no longo prazo, desde que com orientação médica. Então evite automedicação. Uma outra classe de laxantes seriam os emolientes, que vão ficar nas fezes e vão ajudar a amolecer as fezes. Entre eles, nós temos exemplos, por exemplo, do docusato de sódio e docusato de cálcio. Eles também vão ficar nas fezes, mantendo elas mais amolecidas, tendo esse mecanismo que eu falei de distensão intestinal, estímulo ao peristaltismo, melhorando a evacuação. E fezes mais moles, fezes mais pastosas, são mais fáceis de eliminar. Uma outra classe de laxantes que nós temos seriam os formadores de bolo ou laxantes de volume. Como o próprio nome diz, vão formar mais bolo fecal. O que eles são, então? São suplementos, por exemplo, de fibras que podem ser sintéticas ou naturais. As fibras, elas mantêm líquido nas fezes. Olha que interessante. Os três laxantes que eu falei vão manter as fezes mais hidratadas. E os formadores de bolo vão dar mais bolo nas fezes, ou seja, um volume maior, permitindo aquele estímulo ao peristaltismo, melhorando a evacuação e a propulsão das fezes. Entre eles, nós temos vários exemplos. Nós temos o psyllium, a metilcelulose, entre outros inúmeros, que vão manter as fezes hidratadas e vão gerar um bolo maior, estimulando a movimentação. Gente, o uso de fibras e formadores de bolo vai atuar da mesma forma que uma alimentação adequada. Então, se a gente come muita fibra, a gente tá fazendo o quê? Formando mais bolo fecal, estimulando a movimentação intestinal, só que de uma forma mais natural. Pra algumas pessoas, somente a alimentação não é suficiente. Ela começa a comer fibra, 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 e aí o que acontece? Começa a ter distensão abdominal, produção de gases, desbioses. Então, tem pessoas que chegam num limite. E aí, nesse momento, a suplementação de fibra pode ajudar usando a fibra de forma correta. Depois, nós temos uma outra classe de laxantes, que são os lubrificantes. Como que atua um lubrificante? Facilitando o deslizamento e a propulsão das fezes. Então, nesse caso, a gente pode usar alguns tipos de óleo, entre eles, óleo de parafina ou óleo mineral. Aqui, gente, vale um parêntese, né? Muita gente fala aí pra usar o azeite. O azeite pode até ajudar, mas o azeite vai ser absorvido. O óleo mineral, não. Ele vai ficar no intestino, causando uma barreira, uma lubrificação, facilitando a propulsão das fezes. Quando a gente pensa dessa forma, né? Muitas pessoas pensam, ah, então ele é menos agressivo, ele é muito bom pro intestino, né? De certa forma sim, de certa forma não. O óleo mineral não é tão inócuo como as pessoas pensam, gente. O uso contínuo do óleo mineral, ele pode prejudicar a absorção de alguns nutrientes. Fora isso, como ele é oleoso, ele pode sequestrar vitaminas lipossolúveis, que são as vitaminas A, D, E e K. Dessa forma, o uso contínuo pode levar a prejuízo, por exemplo, de nutrição e também de absorção de algumas vitaminas. Fora isso, o uso a longo prazo pode causar irritação intestinal. Então, ele não é pra ser usado de forma contínua por longos períodos. Fora isso, no paciente idoso, a aspiração. Então, pacientes que têm problema de deglutição, a aspiração, ou seja, em vez de ir pro esôfago, ir pra traqueia e pulmão, pode causar um quadro de pneumonia química, uma irritação direta do pulmão. Então, uma coisa que vocês podem perceber, gente, que eu tô falando, que nada é isento de risco. A gente tem riscos de desidratação, de desnutrição, de perda de vitaminas. Então, tudo deve ser usado com orientação médica, evite o seu autotratamento e a auto-medicação. Mas nós temos outros tipos de laxante também. Entre eles, nós temos os laxantes que vão ser estimulantes, ou seja, vão estimular a movimentação intestinal. Esses laxantes, muitas vezes, são os que as pessoas já ouviram falar. Eles têm uma tendência a causar cólicas e a forma de atuação seria por uma irritação da parede intestinal. Essa irritação leva a uma contração muscular, ou seja, estimulando o peristaltismo. Por isso que eles são laxantes estimulantes. Entre eles, você já deve ter ouvido falar do bisacodil, do chá de sene, do óleo de rícino. Eles vão causar, então, uma irritação intestinal e vão estimular o peristaltismo. Esses laxantes, quando a gente usa de forma contínua ou períodos prolongados, eles podem causar aquele quadro de melanose coli, que eu já fiz um vídeo aqui no canal. Vão deixando o intestino todo irritado e todo escurecido por depósito de melanina por essa irritação. Fora isso, já foi aventada a hipótese de que esses laxantes poderiam causar um quadro chamado de cólon catártico. Ou seja, aquele intestino que passa a não funcionar mais sem o uso de laxante, causando uma resistência e uma dependência. Resistência seria a necessidade de doses cada vez maiores pra funcionar. Quem não conhece, é a pessoa que fala que tomava o laxante uma vez por semana, passa a tomar duas, três, todo dia, vários comprimidos daquele laxante pra aí sim fazer o efeito. Ou seja, tá tendo uma resistência do intestino, mas também uma dependência, a pessoa não consegue tirar. Quantas vezes eu já não atendi pacientes que vieram ao meu consultório e falaram assim, ó, fui no médico e me mandou parar de tomar todos os laxantes. Eu parei e o intestino também parou, não funciona mais. Ou seja, não dá pra gente simplesmente tirar o laxante, o que a gente tem que fazer é orientar, muitas vezes substituir e aos poucos tentar tirar esse laxante, usando medidas adequadas pra um bom funcionamento intestinal, mas em algumas situações a gente precisa usar laxantes no longo prazo, mas de forma segura e orientada. Existem também laxantes que vão estimular a movimentação intestinal, que são inclusive de uso, até hospitalar, dependendo do caso. Eles vão estimular a contração muscular, às vezes atuando em receptores de neurotransmissores. Muitas vezes a gente vai usar naqueles quadros de inércia colônica, ou naqueles quadros de pseudo-obstrução, que a pessoa tem uma distensão do intestino, e o intestino simplesmente não funciona. Então são casos bem específicos, muitas vezes a gente usa até em regime hospitalar, como eu falei. E existem alguns medicamentos que podem ser usados, mas como eu falei também, deve ser de forma bem controlada e acompanhada, tá bom? Fora isso, nós temos alguns laxantes salinos, que eles vão ficar no intestino também, vão estimular a movimentação e secreção intestinal. Entre eles a gente vai usar o que? O leite de magnésio, que muitas vezes as pessoas conhecem. A intoxicação por magnésio vai ser bastante rara, porque em geral a nossa dieta tem uma baixa quantidade de magnésio, muitas vezes as pessoas têm até uma deficiência e deveriam suplementar. Mas de qualquer forma, o uso contínuo, o uso prolongado, deve ser controlado e de vez em quando fazer alguns exames de sangue pra ver se não tá tendo uma elevação dos níveis. Um outro tipo de laxante seriam os pré e probióticos. Gente, probióticos, acho que todo mundo hoje em dia já ouviu falar, são bactérias que, ingeridas numa quantidade adequada, vão conseguir mudar a flora intestinal, tendo alguns efeitos benéficos pra gente. Os probióticos podem ser usados nessa situação, é importante a gente escolher as cepas certas. E os pré-bióticos, gente, estimulam o quê? A formação de uma flora adequada. É como se a gente estivesse fornecendo a casa pra que aquelas bactérias habitem. Então é muito importante uma dieta probiótica, que eu já falei várias vezes aqui no canal, que é uma dieta saudável. Os alimentos que estimulem uma flora boa, de preferência até orgânicos, né, que muitas vezes as pessoas não têm acesso, mas com certeza são melhores pra formação de uma flora mais adequada. E os probióticos, que a gente vai tomar normalmente em forma de cápsulas, ou sachês podendo ser usados com essa intenção de melhora do funcionamento intestinal. Então vocês viram, gente, que são inúmeras as classes de laxantes, e que cada um vai atuar de uma forma. Muitas vezes o efeito vai ser dependente da dose, e tem que ser usado de forma adequada e forma controlada. Evite a automedicação. Hoje em dia a gente tem vários exames pra diagnosticar o tipo de constipação, porque a constipação pode ter a ver com a movimentação intestinal, mas pode ter também a ver com a saída. O problema tá lá embaixo, o intestino até movimenta, mas chega lá embaixo e não sai. E pra isso tem um outro vídeo aqui no canal que eu falo de várias manobras que podem ajudar na evacuação. Uma outra forma de estimular a evacuação, que não deixa de ser um laxante, seria a gente estimular a saída. através do uso, por exemplo, de supositórios, entre eles a gente poderia usar o supositório de glicerina, que vai ter um efeito inerte na mucosa intestinal, mas amolecendo as fezes e estimulando a evacuação. A gente tem também alguns clisteres, que são líquidos que a gente injeta ali, que seria mais ou menos o equivalente a um supositório líquido, que tem volumes pequenos que se pode injetar ali, ou até volumes maiores, fazendo uma lavagem retal. Isso vai ser indicado naqueles casos em que as fezes chegam no reto, ficam endurecidas e não saem. Então a forma de atuação seria diferente. Em vez de um laxante anterógrado, ou seja, que a gente vai usar pela boca pra empurrar até lá embaixo, a gente vai usar de forma retrógrada, entrando pelo ânus, pelo reto, estimulando a evacuação pra sair as fezes que já estão formadas. Te convido a conhecer meu site. Lá eu posto toda semana textos de qualidade pra você sobre saúde intestinal, movimentação intestinal, alimentação, saúde geral, tudo isso tem lá. E também os problemas mais comuns da região do ânus, do reto e do intestino. Eu agora tô com um canal de cortes, que eu posto vídeos curtinhos, tenho postado praticamente todos os dias. Se inscreva também, chama Dr. Marcelo Werneck Cortes. E também no meu Instagram, gente, chegamos a 50 mil inscritos, graças à participação de vocês. Lá eu faço caixinhas de perguntas, onde vocês mandam perguntas e eu respondo ali com os stories, com vídeos curtinhos. Então eu te convido também a se inscrever lá. Um grande abraço, você merece tudo de bom e até a próxima.